Eu quero você, tem algum problema se eu querer só você? Só tem algum problema? Se eu querer só você, tem? Mas a gente não tá dando certo E aí galera, beleza? Eu sou a Rafa do canal Rafa e Geli Então meus amores, hoje eu resolvi trollar o Gabriel Ontem a gente brigou feio Hoje de manhã eu acordei com isso na cabeça De pegar a briga de ontem pra fazer uma trollagem E hoje de manhã eu já comentei com ele que eu vou sair do canal Que eu não tô querendo mais sobre dele Então gente, aí eu falei pra ele que a gente vai ter que fazer um vídeo Pra falar pra vocês que eu vou sair do canal Pra comunicar a todos vocês E vamos ver qual vai ser a reação dele Ele foi no supermercado, quando ele chegar eu vou fazer a comida E depois eu vou chamar ele lá no quarto pra gente gravar o vídeo Então, é nóis Então amores, hoje a gente vai comunicar uma coisa bem chata pra vocês Ontem eu e o Gabriel a gente brigou Brigou feio E eu decidi que a gente vai terminar Por causa que a gente anda brigando bastante E tipo, eu já tô a fim já de querer voltar pra casa da minha mãe Por várias coisas Então a gente vai ter Eu, na verdade eu vou sair do canal Não sei o que o Gabriel vai fazer com o canal Ele não, na verdade ele não queria Porque não tem porquê, não tem galera Porque, na minha opinião, tudo pode ser resolvido De uma maneira bem mais saudável, entendeu Não é por causa de uma briga Várias brigas Mas amor, não é sempre, amor É, é sempre Não é galera, tipo Rafael é que fica fazendo um drama, entendeu Drama o que, gente Uma coisa é vocês verem a gente nas câmeras Outra coisa é a nossa vida pessoal É totalmente Não tem nada a ver Entendeu, gente Então eu acho assim que Isso aí tem que vir de mim Foi a minha decisão Mas amor Tipo Nosso canal é nosso futuro, entendeu Eu vou ser sincero, galera Sem vergonha, sem nada Que Por mim isso nem aconteceria, entendeu Porque Eu amo muito ela Não tenho porquê De terminar, entendeu Por causa de uma briga Mas eu também tenho que respeitar A opinião dela Porque Não posso fazer nada, entendeu Que Gente, foi uma decisão minha Da gente E tipo A gente veio dar uma explicação pra vocês Gabriel não queria Mas eu decidi Que eu vou sair do canal Na verdade Eu vou voltar a morar com a minha mãe E a gente veio comunicar pra vocês, gente E eu sei que é Que é difícil Que eu sei que vocês não vão Vão aceitar de começo, né Porque É Acostumado ver a gente, né Sempre gravando juntos Mas O que eu posso falar é que Vou fazer de tudo Se eu for ficar com o canal Pra Postar vídeos Quando tu puder, entendeu Não sei quando eu vou ter ânimo Porque Meus vídeos é junto com ela, entendeu Então Mas o canal Eu decidi também Que o canal vai ficar com ele Entendeu Porque a maioria das coisas que ele faz é ele Então eu acho justo Ele ficar com o canal Eu vou continuar com o meu canal secundário Eu vou ver se eu começo a fazer vídeos Se eu não acho Se eu não acho que a gente precisa começar melhor, não, amor Não tem mais pra começar, amor Pô, passar um vídeo desse é uma coisa muito séria Foi uma decisão que você tá tomando assim Mas é uma decisão Não foi uma decisão por causa de uma briga só Mô, a gente nem fica brigando assim, amor Quando a gente já briga Ontem passou dos limites, capô Mô, quando a gente briga Geralmente a gente acaba até rindo no final Porque Sei lá Nosso amor supera tudo Aí do nada você Mula assim, sei lá Tomando esses ontons assim Por mim, gente Negra, olha isso Não, a gente tem que dar uma satisfação Para os nossos fãs Não, mas Aí depois você vai sozinho Vai ficar tipo o quê? Você tá bem decidida mesmo, Fela Tudo, Brilho Tem certeza, vai largar tudo pra trás Você só quer assistir nós, Fela Eu sei, é difícil Mas você vai continuar sozinho Não sei se eu vou conseguir sem você Você vai conseguir Tá, Fela Fala alguma coisa aí, ó Não tem mais o que falar, não É, então, meus amores Foi isso Eu queria comunicar a vocês Que eu vou sair do canal Meu nosso momento do Gabriel acabou Eu vou tá continuando lá no meu Instagram Quem quiser me adicionar Eu vou tá lá E, gente É, eu quero só falar com vocês Que eu quero que vocês respeitem A minha decisão Entendeu? Que Como eu vejo vários casais Quando terminam Muitas pessoas vão atacar ele Vai atacar ela Entendeu? Eu acho isso nada a ver Isso é uma decisão do casal Entendeu? Se a pessoa decidiu seguir o caminho A gente não nasce grudada A gente não Entendeu? Então, quando é uma decisão É uma decisão nossa Entendeu? A gente não tem que ter Pessoas xingando Me xingando Xingando o Gabriel Mas dessa vez É uma decisão sua, né amor? É uma decisão minha Com certeza É uma decisão E ele, como homem Ele vai respeitar Entendeu? Por favor, amor Não tem que conversar, amor Não tem que conversar Por favor, amor Por favor, amor Vamos conversar Não tem porquê disso Não tem Não sei porque eu ainda Fico te chamando de amor É costura Nosso canal Não bateu nos 200 mil inscritos Vamos crescer Mas isso acontece, Gabriel Isso acontece Deus sabe de todas as coisas Beleza? Eu tenho fé que Eu vou conseguir levantar um canal sozinho Não é você vai vejar outra pessoa Eu quero você, amor Eu quero você Tem algum problema Se eu querem só você Só tem algum problema Que eu queria só você Tem A gente não tá dando certo Claro que a gente dá certo, né? A gente brigou, Gabriel Tá, finaliza o vídeo aí Eu não vou conseguir nem editar Do jeito que Gente, que coisa eu vou postar Então, meus amores Então, meus amores Foi isso Eu quero pedir perdão Para algumas pessoas Por eu estar saindo do canal Que algumas pessoas Eu acho que vai sentir Mas é uma decisão minha Mas é uma decisão minha É como eu falei Eu espero que vocês respeitem Galerinha Quem puder Me segue no Instagram Vai estar aparecendo aqui embaixo Que eu vou estar dando justificativa De sempre que eu estava fazendo Entendeu? Quando eu vou postar vídeo Se eu for postar vídeo Mas eu tenho fé que Eu vou conseguir, entendeu? Que é meu sonho E eu não vou desistir Só que Eu queria do lado dela, entendeu? Só isso que eu tenho para dizer É, gente Então, foi isso Tá, fala Calma o vídeo E eu quero falar Mais uma coisinha Para vocês Que É trollagem É trollagem para o Gabriel É que nós A voz estava tudo salvendo Tadinho, gente Tadinho Eu vim com eles de dó Ai, meu Deus Então foi isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Foi a vingança dele ter me trollado Entendeu? Deixa bastante like Vamos bater em uma meta de 5 mil likes Segue a gente no nosso Instagram Se inscreve no canal E um beijo Tchau, tchau